Oi galera, tudo bom? Eu sou a Letícia e eu sou a Laísa. O vídeo de hoje é fazendo make de Natal. Eu tô aqui com a Lala e a gente vai fazer essa make. Então já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vamos ao vídeo. Então o que nós vamos começar? A gente vai começar a fazer uma magia de unicórnio. Olha que bonito. Vai ficar brilhando. Vou passar aqui um pouquinho. Parece um escorregador. Parece que você tá escorregando, Letícia. É, ela é bem brilhosa, só que o glitter nem da tabela, não fica rosa na pele. Não mesmo, né? Agora eu vou espalhar. Já passamos da magia de unicórnio, agora vamos esperar secar. Eu vou pra essa. Vou pegar aqui um pincelzinho. A da Lala já vem com o pincel, que a Lala vai passar. A minha tem que aplicar com o pincel. Eu passo primeiro aqui. Que engraçado. Mas é que parece que tá fazendo um triângulo. É, faz um triângulo, que eu passo bastante assim. Gente, depois eu acho que eu vou passar um corretivo. Você ou é? Não sei, eu tenho que ver se o corretivo é da cor, da minha cor. Eu não pareço nada, não. Mas a Letícia, gente, é muito engraçada. De repente essa base, ela tá bem poquinha, então eu tenho que espalhar bastante assim. Nossa, eu tô muito branca, gente. Se vocês forem fazer, eu não aconselho vocês passarem base. É, gente, não passe muita base, tá, como a Letícia passou. É, pra quem é pequenininho, passa bem, só um protetorzinho, não precisa passar isso. Agora, gente, eu vou ir lá, deixa eu ver, eu acho que eu vou passar o corretivo. Eu vou passar o corretivo da Anny. Gente, esse daqui é o rímel transparente, porque cara, se você borrar, não fica preto, né, Lê? Isso mesmo, Lá. Fica bem, tipo, você borrou, mas não vai aparecer, gente. É, eu gosto de passar ele um pouco na sobrancelha. Você? É, na sobrancelha, ele deixa a sobrancelha meio durada. Deixa eu passar aqui bem pouquinho. Gente, eu vou passar o da Anitta. Talvez na câmera, eu acho que eu esteja um pouco mais branca. Eu vou fazer a sobrancelha com esse kit aqui, ó, gente. Esse de céu. Porque minha sobrancelha ficou meio apagada, né? E também o... Gente, eu vou passar o rímel transparente, que eu já falei pra vocês. Que ele não, assim, apareça na sua pele. Tia, se eu for passar assim... E aí, Lá, como ficou minha sobrancelha? Por que você levar o susto da minha cor? E aí? Ué, você vai deprimir a dormir? Sim, Pé, é só deixa eu terminar de fazer essa sobrancelha, gente. Se você achar da sobrancelha... Gente, eu acho que eu vou passar o preto. Porque minha sobrancelha, ela ficou meio apagada aqui, gente, mas... Aí, Lá, eu tô querendo borrar o... Não vai falar, não. É só você fazer com calma. Quer ajuda aí pra passar? Porque eu acho que você vai... Não, vem aqui. Não, não fecha muito, senão eu não consigo passar. Mostra o volumão aqui, ó. Deixa eu dar um... Deixa eu ver aqui. Pra vocês verem, ó. Pronto. Mas eu não consigo piscar. E espera um pouco secar, não pisca muito dentro, tipo. Gente, agora eu vou passar o batom, que é o vermelho. Você vai passar o vermelho, Lobô? Acho que eu tô indo, mas acho que eu vou passar o limpetite. Minha boca tá rosa, ó, olha, que estranho. É, mas... Não estranho. Deixa eu fazer a outra sobrancelha agora com calma. O que eu tô começando a empurrar é o batom. Porque eu sou o resto, meu batom. Meu Deus. É, não ficou muito feio, mas... Dá pra usar? Ah, você não vai se mandar de feio, Leti? Meu, eu não vou dar minha sobrancelha. Ele vai, é, não ficou feio, mas, ó. Faz o quê? O que você achou? Ficou bom? Da Lala, gente, eu passei com essa parte. Porque eu tive que passar um pouco mais perto, porque sem querer eu passei muita base em cima da minha sobrancelha. Então ficou meio forte. Mas minha sobrancelha, gente, se vocês perceberem, ela é bem preta mesmo. Então, tipo... Gente, eu sei lá o batom. Eita. Na verdade, eu já passei. Olha, gente, eu fiz assim e agora eu vou escumar. Gente, falta eu passar em do blush. Aí depois do blush eu vou passar. O glitter, como é o nome disso mesmo? É iluminador. Iluminador. Vou passar o iluminador. Apesar, tem dois, que um é dourado, um é lei, outro é dessa cor. Olha, que bonitinho o batom. Eu tô usando esse batom aqui da Vult vermelha, é um vermelhão. O que eu passei na boca. Foca, foca, focou. Tá vendo? Esse vermelhão. Gente! Foi o mesmo que ela passou na boca. Eu passei um pouco na pálpebra e com isso aqui, ó. Tô escumando. Agora eu vou passar o iluminador. É o mais esperto. Todos pra mim. Gente, ainda eu vou fazer o delineador na aula, tá, gente? Vai melhor. Pedi o vídeo pra eu fazer e eu quase que ia esquecer, não? É um pouquinho ela que eu vou passar agora aqui, ó. Eu sei isso pra você na sobrancelha. Mentira. Gente, olha como notícia que eu soube. É, gente, eu tive que colocar bem no fundo da base, que a base tava acabando. Agora eu vou passar o rímel. Cadê o rímel lá que você usou? Que esse aqui, né? Que ele é muito bom. Ele é da Boca Rosa. Eu amo. Daqui também, ó, gente. O que eu usei é da Mari Maria. Da Mari Maria. Nossa, muito bom. Acho que eu vou passar isso aqui, ó, gente. Porque como o olho já tá escuro, então é bom, né? É, fica a cor da minha base, eu leio. Não, acho que ele é mais escurinho. Gente, vocês tão vendo, né? Ela tá me imitando. Eu falei primeiro, eu vou fazer... Vou fazer delineador de gatinho, delineado, ó. Também vou fazer delineado. Eu vou passar iluminador, também vou passar iluminador. Eu vou passar rímel preto, também vou passar rímel preto. Ó, gente, eu passo de assim, ó. Gente, eu tirei um pouco da sobrancelha que tava muito preta, gente. Porque minha sobrancelha já é preta lá atrás, então ficou um pouco mais escura, ó. Eu tirei um pouquinho... Falta do mesmo jeito que minha sobrancelha é escura, mas eu só tirei porque tava muito... Você não entende. Gente, meu lacinho tá caindo. Gente, o que vocês acharam? Désimo. O que mais que falta? Deixa eu ver... Não vai imitar. Não, acho que nada, gente. O gatão... Eu não vou fazer delineador. Nossa... E aí, gente? Deixa eu tirar as coisas aqui do lado da sua cara. E aí? E aí, gente? Como é que vocês gostaram? A minha? Ou a minha? Gente, então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Um super beijo da Lê. E um super beijo da Larissa. E até o próximo vídeo. Tchau. Vai ser a minha. 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 Mãe.